A movimentação foi grande nos dois dias de evento realizado logo na inauguração do Centro de Tecnologia, extinto o prédio do restaurante popular do município na Avenida Gleikon de Paiva, no bairro Mersejana. A juventude tomou de conta do espaço e olha que era jogos pra lá, pra cá, de todos os estilos, para todos os gostos. É que por aqui rolou o Roraima Game Weekend, que reuniu só feras. E claro, os que ainda estão no início dessa era. Ah, também só quem é admirador esteve por aqui. Além da continuação do campeonato Pandarena de Dota 2, o Roraima Game Weekend contou com vários mini-torneios de diversos jogos para computadores e consoles, incluindo uma exposição de videogames e jogos antigos. Mas quem pensa que a diversão virtual é direcionada só para homens, se enganou. A estudante Adriane é a única mulher do campeonato Dota 2, por isso que a chamam de musa do Dota. Competidora assídua dessa modalidade há oito anos, ela diz que a sensação é sempre diferente a cada partida. É bom participar dos campeonatos também, porque faz o evento crescer. Quando a gente começou os eventos, quando é do Dota 2, começou apenas uma lan house. Olha como é que a gente já está aqui hoje. Já com vários jogos, tem CS, não só o Dota também que a gente joga. E é bom a gente participar dos campeonatos, né? Nos estressam? Nos estressam. Nos estressam. Para outros competidores, os jogos atraem novas experiências a cada encontro. Um evento como esse aqui, sem dúvida, é algo novo para o estado de Roraima, né? Que é algo que todo mundo gosta de games, participar de algum tipo de jogo. E esse aqui é o lugar certo, né? São jogos que a gente vê que tem que ter uma estratégia, um conhecimento a mais, uma certa inteligência para fazer com que a gente domine cada partida de cada jogo, né? A ideia é de mostrar o melhor do entretenimento que os jogos eletrônicos podem proporcionar, além de quebrar barreiras e preconceitos. Além da continuidade que a gente deu no campeonato Pandarena de Dota 2, a gente conseguiu juntar toda a galera que joga aqui em Boa Vista. Seja videogame, seja computador, jogos de dança, galera de card game, também pessoal que joga jogos de tabuleiro. A gente conseguiu juntar toda essa galera aqui no espaço. É a intenção de mobilizar toda essa geração, toda essa parte tecnológica, dos jovens, das crianças do município de Boa Vista, onde eles vão ter oportunidade nessa ferramenta de ter aulas de robótica, de georreferenciamento a partir da parte tecnológica, trazendo inovação, trazendo tecnologia, igualando nossa cidade com as grandes cidades do mundo, dando oportunidade para a comunidade ter esse tipo de acesso. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma